Programa Multimídia, grande inauguração, Auto Shopping Padre Cícero. Se você não passou por aqui, vale a pena. É um super auto shopping, não é? Em todo o Nordeste, nós não temos uma obra dessa magnitude. E é com grande alegria que nós vamos conversar com o Luciano e com a Marta Lídia. Os dois que participaram, basicamente, dessa obra, não é? Através da Casa do Eletricista, desde o começo, né Luciano? Tudo bom, amigo? Tudo bem, Marcelo. Boa noite. Rapaz, é um grande prazer participar do seu programa pela primeira vez. E, assim, o Sr. Francisco está de parabéns, né? Uma pessoa com tanta garra, com tanta capacidade, conseguiu realizar um sonho que muitas pessoas pensavam que era algo inatingível. E eu aqui hoje estou parabenizando, eu representando a Casa do Eletricista, parabenizando ele por esse empreendimento. E Juazeiro está mais bonito a partir de hoje, não é, não é? Pois é, rapaz. E Juazeiro merece, né? Com certeza, né? Empresas desse porte, com pessoas que têm esse direcionamento, pessoas de responsabilidade, que realmente querem trazer para o Cariri, né? Algo que agregue valor, que gere emprego, né? E que realmente quebre paradigmas. Com certeza. E eu acho que aqui, como um auto-shop, basicamente, acho que é o que vocês tentam fazer na Casa do Eletricista. Porque você chega lá, você encontra tudo. Tudo que é a fim da obra, você encontra no mesmo centro, né, Marta? É como aqui, porque aqui você vai poder emplacar seu carro, você vai poder fazer seguro. Tudo está aqui. É muito legal, não é? Tudo bem? Boa noite. Tudo bom. Boa noite, Marcelo. Prazer também estar participando do programa Multimídia pela primeira vez. E como o Sr. Francisco também, ele é um grande espelho para a Casa do Eletricista. A gente que já estamos perto de fazer um ano de inauguração. E para a gente foi uma grande felicidade participar dessa construção. O Sr. Francisco está realmente de parabéns. E é legal, porque assim, quando a gente vê uma obra finalizada, acredito, para vocês, vocês que acompanham tudo, é como aquela história, né? É um filho que nasce, é uma coisa, olha, eu tive participação ali. E engrandece, não é? Engrandece com certeza. E quando você olha esse império construído, vê que cada gota de suor realmente valeu a pena. Isso é muito gratificante. Maravilha. E vocês estão de parabéns, porque está belíssima aquela loja, né? Muito obrigada, Marcelo. E quem? Ainda não foi, não é? Quem ainda não foi, está convidado para dar uma passadinha na Casa do Eletricista. A Casa do Eletricista é completo lá, né, Lúcia? Pois é. Tem tudo. Na Casa do Eletricista você encontra, né, do mouse à enxada. Realmente, a gente deu uma mudada bem grande na Casa do Eletricista. É, está muito legal, a gente quer parabenizar, porque Juazeiro também ficou mais bonita com o empreendimento de vocês. Meu bem, sucesso. Esteja outras vezes no Multimídia. Obrigada, sucesso no Multimídia também. Valeu. Amigo, obrigado, sucesso. E vamos para outras inaugurações que a Casa do Eletricista não para. Juazeiro também. Obrigado, Marcelo. Tudo de bom e o Sr. Francisco está de parabéns. Boa noite. Valeu, boa noite, boa festa. Fique ligadinho. O programa Multimídia Autoshopped Padre Cícero para você. Fique ligado. Multimídia Autoshopped� Cícero para você. Fique ligado com o Sr. Francisco está de parabéns. Programa Multimídia Autoshopped Padre Cícero e ao meu lado, Homero Fischer. Ele que é diretor da Associação Nacional de Autoshopping. Homero, uma satisfação tê-lo no programa Multimídia aqui em Juazeiro do Norte. E é um divisor de águas aqui, acredito, para esse setor que tanto se desenvolve aqui na nossa região. Sim, com certeza a construção desse Autoshopping, não só pela arquitetura dela, mas pelos princípios que o empreendedor vai implantar aqui, vai profissionalizar a venda de automóveis aqui em Juazeiro, com certeza. E quem, como eu disse, quem vai ganhar com isso é o consumidor final, é aquela pessoa que quer comprar, que vai comprar um carro aqui com toda a facilidade, com toda a garantia, ou seja, vai comprar um carro com profissionais especializados. É, justamente com a comodidade, não é tudo num único local. Isso, tudo num único local. Isso é uma tendência, não só no Brasil, mas é uma tendência mundial. Então, hoje em dia, não se concebe mais aquela loja que trabalha amaduramente na venda. O consumidor cada vez está mais exigente, seja aqui ou em qualquer lugar do Brasil, e ele exige que a venda e o que ele vai comprar seja feita por pessoas profissionais, com honestidade, com garantia e com confiabilidade. Então, só vem acrescentar a Juazeiro um padrão novo de comercialização de veículos. E em outras regiões do Brasil, os auto shoppings têm uma, se saem muito bem? Sai, sai. Hoje o auto shopping, nós temos 59 agora com este aqui, eles movimentam, cada auto shopping movimenta mais de um milhão e meio de reais em vendas. Então, nós temos 8 mil lojas nesses auto shoppings que trabalham com veículos. Então, isso é um novo divisor, é algo novo. O auto shopping, o conceito, só tem 15 anos no Brasil, quer dizer, é uma coisa nova. Mas a ideia desses shoppings temáticos, especializados em um determinado produto, está se proliferando. E é uma questão de tempo para isso espalhar-se pelo Brasil inteiro. Você falou que esse aqui, com esse são 59, não é? Comparando com outros, esse aqui está muito bem em termos de infraestrutura. Nossa, está excelente aqui, até falei para o Francisco Pereira, que é o empreendedor daqui, pode não ser o maior, porque existem maiores. Mas, com certeza, um dos melhores auto shoppings do Brasil, em termos de infraestrutura e principalmente, sabe o quê? Em termos de princípios de trabalho. Porque hoje é só o dia da inauguração, tem uma segunda etapa, que é o treinamento das pessoas, que é a preparação, que é o acompanhamento do cliente. E tudo isso já foi pensado aqui e vai ser implantado. Então, conceitualmente, é um dos melhores auto shoppings do Brasil, com certeza. Maravilha, a gente quer agradecer a sua presença aqui em Juazeiro do Norte, nessa solenidade e também aqui no programa multimídia. Ok, agradeço ao programa multimídia e fui mordido pelo bichinho aqui. Quero voltar. Vai voltar. Vamos voltar. Maravilha, obrigado Romero, sucesso. Fique ligadinho, programa multimídia, auto shoppings Padre Cícero. Venha pra cá, venha ver essa novidade. Maravilha, a gente quer agradecer a sua presença aqui em Juazeiro do Norte, 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 em Juazeiro do Norte. Maravilha, a gente quer agradecer a sua presença aqui em Juazeiro do Norte, em Juazeiro do Norte, em Juazeiro do Norte. Maravilha, a gente quer agradecer a sua presença aqui em Juazeiro do Norte, em Juazeiro do Norte.